E gente, bom dia. Nesse último dia de 2022, nesse sábado, dia 31 de dezembro, eu vou responder aí a pergunta da Márcia Santos, que nos segue aqui no TikTok. A pergunta dela é bem pertinente. A gente tem a oportunidade de, com a pergunta dela, esclarecer algumas coisas. Ela quer saber sobre um comunicado da Anvisa, que anda circulando aí nas redes sociais, dizendo que se as pessoas que tomaram a vacina da Pfizer manifestarem alguma alteração cardíaca, procurar ajuda médica. E eu vou explicar pra vocês o que é miocardite e o que é pericardite. E qual a relação que essas duas inflamações ou alterações cardíacas têm com doenças bacterianas, doenças virais, com medicamentos e até mesmo com vacinas. Eu sou o Paulo Henrique, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. Gente, o nosso coração é feito por um músculo chamado miocárdio. Quando ele se inflama, nós estamos diante da miocardite. O coração também é envolvido por uma membrana serosa chamada pericárdio. E quando essa membrana se inflama, nós estamos diante da pericardite. O que é que pode causar miocardite ou pericardite? Basicamente, bactérias, por exemplo, podem cair na corrente sanguínea, se instalar no miocárdio ou no pericardio e provocar inflamação. Por exemplo, nós podemos ter cária, causada por uma bactéria chamada Streptococcus mutans. Quando essa bactéria acidentalmente cai na corrente sanguínea, ela pode ir lá pro coração e causar essas alterações. O coronavírus, que é o vírus que causa a covid-19, também pode se instalar no coração e causar pericardite, causar miocardite. E recentemente, a partir de 2021, associou-se miocardite e pericardite a vacinas de RNA. Pois bem, um estudo recente, é o que eu posso mostrar pra vocês, um estudo recente publicado por uma universidade, pesquisador de uma universidade norte-americana, avaliou nada mais, nada menos, que 60 milhões de pessoas, entre pessoas que tomaram vacina de RNA e pessoas que contraíram covid-19. Qual a conclusão? A conclusão do estudo é que as pessoas, quando contraem covid-19, têm uma chance de 7 a 9 vezes maior de desenvolver pericardite ou miocardite do que quando tomam a vacina. A própria Anvisa disse que os benefícios da vacina são muito maiores do que os riscos que ela oferece. Portanto, vacinem suas crianças independentemente da vacina. Aqui eu tenho um filho de 5 anos de idade que já tomou as duas doses da Pfizer.